De carrão, chapelão, caminhonete suja de poeira É o Chama das Boiadeiras Trajadona, cheirosona, na carroceira e os cara preta É o Chama das Boiadeiras Eu tô chegando do jeitão que eles gostam Eu tô levando minha cela galapa Quando nós brotar na pista eles choram No carro, no quarto, cê pira na roça Chapéu e carinha de bebê O fit que te faz enlouquecer Chapéu e carinha de bebê Cê gosta do jeito que eu sei fazer Upa, upa, cavali Upa, upa, cavali Upa, upa, cavali Sentando no macetim Upa, upa, cavali Upa, up, cavali Upa, upa, cavali Galopando gostosinho Upa, upa, cavali Upa, upa, cavalinho, upa, upa, cavalinho Sentando no macetinho Me apaixonei na boiadeira Ela se amarrou na laçada dos cowboy que é faixa preta Tchê, 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 tchê Madeira Tchê, 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 tchê Ela calaba na chiqueira Tchê, 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 tchê Tchê, 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 tchê Tchê, 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 tchê Madeira Pedro Sampaio, vai Eu tô chegando do jeitão que eles gostam Eu tô levando minha cela a galopar Quando nós brotar na pista eles choram No carro, no quarto, cê pira na roça Chapéu e carinha de bebê O fit que te faz enlouquecer Chapéu e carinha de bebê Cê gosta do jeito que eu sei fazer, vai! Upa, upa, cavalinho Upa, upa, cavalinho Upa, upa, cavalinho Galopando gostosinho Upa, 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 cavalinho Galopando gostosinho Upa, upa, cavalinho Upa, upa, cavalinho Upa, upa, cavalinho Sentando no macetinho Pedro Sampaio Pedro Sampaio, vai Boa, bea, bea, bra Uuuh, bispo de um saco do Uh, oh, 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 oh Amém.